E no sábado, em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a entrega do Spadim a 409 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Na cerimônia, os jovens militares receberam uma réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O primeiro ano dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras é marcado pela tradicional solenidade do Spadim. Cadete, título que é a síntese e a expressão mais viva e sublime das virtudes militares de soldado brasileiro. Título que só se ostenta pelo mérito. Título que não se atrela a nada mais, se não a nobreza de caráter. Que se reflete na integridade, na probidade, na honestidade, na lealdade. Valores praticados à exaustão nesta casa, forja de futuros líderes. A cerimônia dos Spadins é realizada todos os anos, desde 1932, e é um rito importante na vida dos cadetes. Quando se formarem oficiais do Exército, eles vão receber a espada em tamanho real. A gente batalhou muito para chegar até aqui, passou por muitas dificuldades, e hoje a gente consegue sentir materializado, na forma do Spadim, o quão a gente é importante. Eu acho que todo pai gostaria de ver o filho em uma profissão, em que ele preste a nossa nação, que tanto precisa de pessoas que ajude em cumprir a sua parte. A turma de 2021 é formada por 409 cadetes. Eles vêm de todas as regiões do Brasil, e nove deles são de nações amigas. Camarões, Guiana, Senegal e Panamá. O braço forte, mão amiga, acompanhou a evolução social, política e militar do Brasil, seguindo exemplos de nosso patrono, o Duque de Caxias, e o destemor dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis, e manter viva nossas raízes e tradições. Legenda Adriana Zanotto